O Kaique Pacheco, vambora, autorizou João Ricardo Vieira, partiu pra cima Vai dar, vai dar, vai dar, aí, João Ricardo Vieira do Brasil Vou dizer antes dos juízes, é o campeão em Nova York, quero ver Que nota que ele precisa, Val? Precisa de 84 e 75 Ah, então, dá eu, dá eu, dá eu Precisa de 84 e 75 e a nota chegou 87 e 25, João Ricardo Vieira, campeão em Nova York Abrimos o campeonato com a liderança do Brasil Esse João Ricardo Vieira não é fácil nesse começo de ano, Rafael Todos os começos de ano, ele começa dessa forma aí, ó Parando em tudo, montando super bem Esse bizarro que teve uma saída diferente, o rodou, cortou a roda, voltou rodando em cima da mão João Ricardo, super consciente, e ele falou que vai ser um campeão com 36 anos de idade, viu? Finalizamos a primeira etapa aqui em Nova York, campeão, abrindo o calendário, João Ricardo Vieira E aí, como é que tá a emoção de ganhar essa etapa, João? Rapaz, é muito emocionante, né? Muito bom a gente começar com uma vitória dessa aqui Tem muitos pontos, que é um evento margem Muito dinheiro também E tô me sentindo muito bem essa arena todos os dias lotada A energia do público aqui, era vontade de antes, sabe? Isso é muito bom mesmo E tava conversando com o Adriano lá na transmissão O Adriano foi campeão mundial com 36 anos Afinal, esse ano você já vai tá com 36, será que você vai igualar com ele? Mas tá longe a gente pensar em final ainda, né? Mas o objetivo da gente é sempre fazer o melhor, né? E chegar lá na frente, a gente sempre quer ser o campeão, né? Mas isso é uma consequência de um bom trabalho durante todo o ano, né? Você se manter saudável aí, não se machucar e... Você tá bem preparado, né, cara? Graças a Deus Eu tô fazendo bastante exercício Mas é, fui embora pro Brasil, não parei, sabe? Não piquei, porque eu machuquei um pouco antes da final mundial Fiquei muito triste de ter machucado, porque eu tive um ano fantástico, ano passado Eu acho que eu com 35 anos aprendendo a não estar em fora Tá começando a aprender agora, né? Vou ficar bem Fala uma coisa, que você falou dessa vibração do público, arena lotada todo dia É diferente aqui dentro dessa arena? Com certeza, aqui onde se apresenta grandes estrelas aí, né? De tudo, né? Da musica, da esporte e tal A cidade aqui, é uma cidade onde atrai milhares de pessoas turistas, né? E você chegar aqui e ser campeão aqui dentro, fantástico isso E o touro que você escolheu na final? Bizarro, difícil, hein, cara? Exigiu de você Fato, quanto é lado você ia, ele tava lá Rapaz, não tava tendo muita opção, entendeu? Eu falei, fazia tempo que eu tinha vontade de não estar nesse touro, mas ele exigiu bastante de mim, né? Exigiu, eu vi, pulou na mão, na contramão, pra frente, tudo que precisava, né? Ele podia fazer, ele fez Mas graças a Deus, tava bem focado e... E todo tempo com ele ali, o importante é escutar a campanha, né? É isso aí, com alegria João Ricardo Vieira, campeão em Nova York, líder do Campeonato Mundial 2020 Parabéns, sucesso Muito obrigado, valeu Eita!